Este é o papelzinho verde que o motorista deve entregar ao guarda toda vez que ele pede os documentos do veículo. No ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o condutor pode mostrar a versão digital do documento disponível em aplicativo de celular apenas no Ceará, Rondônia, Distrito Federal e Goiás. O verdinho de papel não seria obrigatório. Mas agora o Contran voltou atrás. Se o dono do carro quiser, ele pode continuar usando a versão digital no celular, sem problema, continua valendo. Mas ele precisa também ter o documento de papel, no mínimo, guardado em casa. Mas precisa ter. O diretor do Detran explica que pode ser complicado andar só com a versão digital no carro, porque pode faltar bateria para o celular. Se ele não estiver com o documento físico e o documento eletrônico dele estiver sem bateria, ele vai ser autuado por não estar aportando o documento obrigatório. Lançado no ano passado, o programa começou a ser implementado em agosto. Murilo tem a carteira de motorista e o documento do veículo digitais. Mas, por via das dúvidas, anda com o de papel também. Eu acho mais cômodo, né? Porque, às vezes, demora para chegar o documento na residência, né? Aí, pelo aplicativo, fica mais fácil, né?